Ih, até você me imitando? É, mas o meu é o T de Telecena. Para lembrar que você deve levar a sua edição de Natal do ano passado ao ponto de venda e com mais algumas moedinhas trocar pela nova. E essa edição milionária vem com mais de 4 milhões em prêmios. Apresentaço de Natal, né? É, mas tem que correr, porque vai esgotar rapidinho. Telecena de Natal. Troque já, sua. Tchau.